É o vilão dos Flux te levando pro Mandelão DJ DJ Digo Beach Sou Mandelão É mais uma que vai estourar Cachona, essa pique magnata, atrão Esse é o DJ F7 Só toca fumadão Com todo respeito eu vou até quer falar Aonde tudo já se iniciou A novinha safada mexeu lá pra paz A putaria começou Piranha não transa, piranha faz amor Piranha não transa, piranha faz amor Piranha não transa, piranha faz amor Toma que toma que papapá, toma no teu popô Toma que toma que papapá, toma no teu popô Toma no teu popô Toma no teu popô Toma no teu popô Papa..papa..papa..papa..papa..papa..papa..papa..papa.. Tama..tama..tama..tama..ta..nmd Tama..tama..tama..tama Dingidigidigidigidigidigidigig等一下 GF é imtenso Eíí Zezê Zezé É mais uma que vai estourar A cachorro não esta pique magnato ATRÃO ahahahh Global Este é o DDF-7 apartments Com todo respeito eu vou até quer falar Aonde tudo já se iniciou A navia safada me estrelou pra baixo A putaria começou Piranha não transa Piranha faz amor Toma que toma que papapá Toma que toma no teu popô Toma que toma que papapá Toma que toma no teu popô Toma no teu popô Toma que 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 Obrigado.